Sinagoga e Fugatões fecharam a jornada no duelo de Azuis. Sinagoga foi melhor, venceu 2 a 0, mas terminou o jogo com 9 jogadores. Tarde, ensolarado, sem vento e convidativo para a prática do futebol. As duas equipas já tinham encontrado no torneio de abertura. O Sinagoga entrou a espreitar a baliza contrária e logo aos 4 minutos de jogo, Pilita quase marcava numa jogada de transição rápida, com o esférico a passar ao lado do posto direito. Partida equilibrada e sem grandes oportunidades de golo, durante os primeiros 30 minutos da primeira parte. Mas era o Sinagoga a inaugurar o marcador, ao minuto 35, numa jogada de contra-ataque rápida, com Jack a fazer o primeiro para a sua equipa. O Fugatões regiu bem e podia ter empatado ao minuto 39, mas o guarda-redes que me esteve bem entre os postos a tirar o pão da boca ao Rui Tavares, grande defesa do guarda-redes do Sinagoga que merece ser revista. Ao intervalo, o Sinagoga vencia por uma bola zero. O Sinagoga entrou à procura do segundo golo e ao minuto 19, Pilita rematou para golo, mas foi apanhado em fora de jogo. De seguida era a vez do Ivan, do Fugat, a tirar para golo, também apanhado em posição irregular. Não demorou muito para que o Sinagoga chegasse aos 2 a 0. Pilita, desta vez, deu sequência a uma jogada de contra-ataque. Galgou quase uns 50 metros para fazer o golo, já com o guarda-redes Menel fora da baliza. O Sinagoga fica reduzido a 10 unidades, com a expulsão de Leo por acumulação de amarelos. O Fugatões, já a jogar com mais um, tentou correr atrás da desvantagem, mas o guarda-redes, Quimé, negou o golo em várias ocasiões. Já na ponta final, com o Sinagoga a sofrer mais uma expulsão, baixou o bloco, entregando o jogo ao Fugate, que não conseguiu tirar proveito da vantagem numérica, mas também, por mérito de Quimé, claramente o homem da partida. 2 a 0, o resultado final. Sinagoga melhou os três pontos, a par do Santo Crucifixo e do Rosariense, que também entraram a somar na primeira jornada do Regional de Santo Antão Norte. Ouvirmos as reações, a começar pelos protagonistas da equipa vencedora, o Sinagoga. Foi um bom jogo, entramos bem no jogo, fizemos um 0, podíamos ter feito mais um, mas na segunda parte também entramos de uma forma mais recuada. Depois tivemos uma expulsão, um jogador nosso, uma expulsão em dois minutos, que acabou por transformar o jogo mais difícil, mas num erro do guarda-redes deles, infelizmente, para a nossa felicidade, fizemos o 2 a 0, e depois, mais um erro do nosso jogador, ficamos já menos um, menos do nosso jogador, mas eu acho que foi uma vitória a Sinagoga. Foi uma vitória dolorosa, quem sabe o que é Sinagoga, sabe o que é lá, não devemos lutar, e não lutar até frio. Hoje não levar três pontos, e não prometemos que o próximo jogo tem bem, e tudo que é jogo que não tem bem, é por três pontos. O que nós treinamos na semana, bem para o jogo, nós treinamos uma coisa, nós jogamos não fazer outra, que é lá que foi não ger, e não dá Sinagoga dois gols, não atrasse as métricas, foi uma boa equipa, não deres dois gols, nós agora é bem treinado, bem ganhar aqui o próximo jogo, que é lá que é o objetivo. Acho que falta a equipe, é garra, não foi uma equipe muito permissiva no comitêres, mas antes de tudo, me está a parabenizar a Sinagoga, soube aproveitar, e oportunidade, é oportunidade, oportunidade de concretizar, mas ganha-se o jogo. São muito simples as contas da classificação, depois de uma primeira jornada. Aí está, as equipas que venceram, Santo Crucifixo, Sinagoga e o Rosariense, tem três pontos, os outros ficam à espera de próximas jornadas.